Olá a todos vocês. Bom, gente, aqui eu venho informar que o valor do curso de hebraico, tá? Pra esse final de dezembro, eu abaixei o preço pra 750, tá? Então, tu tava mil, 750 até o final de dezembro. Então, você vem aqui no curso, tá? Coleção completa, você vai pagar 750 reais, o avulso continua 200, que é o preço normal, tá? Então, você clica aqui, não tem 27 cabeça, você clica aqui e adiciona ao carrinho o produto. Já tá aqui o valor 750, adicionou o carrinho. Aí você adiciona, sobe aqui em cima da barra aqui, vai em carrinho, que é finalizar a compra. Aí você aqui, deixa eu colocar uma quantidade, que eu já tinha feito outra simulação, que agora eu quero só apenas 750, aí clica em finalizar. Finalizou, vai cair no site do PagSeguro e lá coloca o seu e-mail, não tenho conta no PagSeguro, gera o boleto ou paga no cartão e tudo resolvido, tá certo? Então, 750 até o finalzinho de dezembro, tá? Depois vai voltar ao valor normal. Então, você quer ver aqui no ícone curso e clica aqui e assim sucessivamente não tem vídeo de sete cabeças, tá? Só algumas correções, o curso não é de 60 horas, tá? Desculpa, eu presto assessoria no Skype 60 minutos. Cada DVD possui aproximadamente duas horas de curso. Então, são seis DVDs, então você tem o material didático com certificado, esse valor aqui, 750, é com certificado incluso, tá? Certificado e material didático, você ainda tem 60 minutos, 60 minutos, tá? E aí de Skype de assessoria, tá? Não fiz a correção ali, mas só para vocês estarem sabendo, tá? Então, o curso aí são seis, seis vezes dois, doze, né? Então, aí você tem bastante conteúdo. O daí é um curso que era para um ano via Skype, então eu coloquei tudo em DVD com aulas didática e a devida dinâmica. Então, eu espero agora vocês possam adquirir essa aula para estar me ajudando a propagar esse meu trabalho, ainda mais agora na TV Web aí, que eu pago o meu programa, que era para ter iniciado na quinta, não iniciei. Só na próxima quinta, tá certo? Então, aguardo todos vocês aí. Então, o valor foi reajustado até o finalzinho de dezembro. Vocês que queriam tanto aprender o hebraico bíblico, então agora é o momento, né? Momento propício para vocês poderem aprender, ó. Certo? Então, obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.